Está em análise na Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido da Pfizer para incluir crianças de 5 a 11 anos na indicação da vacina contra a Covid-19. Caso o pedido seja aprovado, o Brasil já tem doses suficientes para vacinar esse público. A Anvisa tem um prazo de até 30 dias para avaliar a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano já aprovou a aplicação da Pfizer nesse público. Se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também liberar o pedido, o governo federal já tem a quantidade de doses necessárias. Hoje vacinam-se todos os brasileiros acima de 12 anos. Se a Anvisa aprovar, já temos doses suficientes também para garantir a imunização da população abaixo dessa faixa etária. A ampliação do público-alvo que pode receber a vacina contra a Covid-19 é mais um passo importante no combate à pandemia. Até agora, 88% da população brasileira já tem uma dose da vacina contra a Covid-19. 71% já tomou as duas doses ou a dose única, ou seja, está com imunização completa. É a proteção total que a gente vai ter contra esse vírus, né? O maluco que anda por aí. E os números dizem por si, né? Nós estamos vendo aí que após o início da vacinação, caiu demais o número de mortes, o número de novos casos. Até agora, 350 milhões de doses da vacina foram distribuídas à população brasileira. 296 milhões foram aplicadas. Até o fim de dezembro, o Ministério da Saúde deve receber mais 198 milhões de imunizantes. Para a campanha de 2022, o governo federal garantiu mais de 354 milhões de doses, 100 milhões da Pfizer e 120 milhões da AstraZeneca. Os outros 134 milhões são vacinas remanescentes da campanha deste ano. Como é uma doença nova, então, além da minha prevenção, também é prevenir pela saúde de quem está comigo. Outro 3 4 6